Depois de três dias de homenagens, o corpo de Dersi Gonçalves foi enterrado na cidade natal da atriz, na região serrana. Dia da Padroeira. A tradicional banda que sai pelas ruas ao amanhecer mudou o ritmo hoje. A cidadã mais ilustre de Santa Maria Madalena diz que queria morrer no Dia da Padroeira. Ela sempre falou que queria morrer em grande estilo. Ela queria uma festa, ela queria o último ato, ela queria um palco, como sempre teve na vida. O velório ficou cheio de amigos e fãs. O caixão com o corpo de Dersi deixou o velório perto do meio-dia. O cortejo seguiu a pé pelas ruas de Santa Maria Madalena, até a igreja onde foi celebrada uma missa de corpo presente. Depois para o cemitério, acompanhado de milhares de pessoas. Dersi Gonçalves nunca tinha imaginado para ela um enterro convencional. Queria irreverência até mesmo nessa hora e foi atendida. A despedida teve jeito de festa. Com samba, bateria e foi enterrada em pé. Quando ela fez o túmulo, a ideia disse, vou fazer um túmulo para Madalena, aí vai ficar um lugar turístico. E ela disse, eu vou pedir até para botar um banquinho, um postinho do lado, que ainda vão sentar lá para falar comigo e eu vou fazer milagre. Depois de dedicar a vida aos palcos, Dersi imaginou sua despedida como um espetáculo. As cortinas se fecharam hoje e o público aplaudiu. Sim, gente. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.